Poder Paralelo Acusações Cerrou tudo, Santana A máfia pressiona Eu desmanquei o guri O guri trabalha melhor do que você E o Tony trabalha melhor do que você também Santana está ameaçado e pode perder o comando A coroa balança na sua cabeça Hoje, aqui na Record Poder Paralelo Poder Paralelo